Até a última batalha O meu grande vencedor conserva sobre ele, ele quem? Satanás Os seus olhos Impedindo que valem do que ele permite Quem permite? Muita coisa que está acontecendo dentro da igreja, Deus é que está permitindo E aqui? Tem ele a permissão Quem tem a permissão? Satanás Tem ele a permissão De exercer o poder por algum tempo Aonde? Esse poder é na exerção? Na obra Exercer poder por algum tempo Para fazer o que? Para revelar os sinceros do coração Mas o que? Provar quem é fiel Mas o que? Apresentar os escuros E separar os escuros do coração O que está acontecendo na igreja é essa punidura O que está acontecendo na igreja é essa punidura É essa punidura Porque está escrito que Ao chegarmos no encerramento da obra O que tiver que ter essa punidura é essa punidura A sepundidura não é só no decreto dominical Ela vai se avolumando Então Satanás nesse tempo Então Satanás nesse tempo Tem a permissão Lá na obra Na obra De exercer por algum tempo Tem a permissão Queridos Para fazer o que? Revelar os sinceros do coração Provar os fiéis Apresentar os escuros Separar os escuros do coração Os rebeldes serão expulgados Dentre os leais e sinceros do devido tempo Então irmãos Que nós não sejamos essas pessoas A quem Satanás vai enganar Para podermos sair Do rebanho de Cristo Devemos ter a máxima cautela É necessário orar Por essas pessoas Orar por nós Mas concordo com aquilo Que o irmão Constantino disse Concordo com o que o irmão Enote disse E ao mesmo tempo Devemos ser cautelosos Neminhas Ele tinha na sua mão Uma espada E tinha na sua mão o quê? Uma colher de pedreira De tal maneira Que devemos reconstruir Os muros da gente da lei Que representam a nossa santidade Também devemos enfrentar A apostasia com a espada Enfrentai Porém É o que a serva do Senhor disse Devemos saber o que é fundamental Entre os dois trabalhos Não devemos parar E gastar tempo nos debates Já fui convidado para debate E eu fugi dele Porque eu sei a minha natureza pecaminosa E não estou tão preparado Para enfrentar Satanás E dizer Deus vai me proteger lá O meu coração Pode ser Pode estar ábito E existem pessoas ali Por causa do frenete debate Não estarão preparados Para suportar E aquele debate Em vez de ser uma bênção Pode ser uma maldição Para muitos se afastarem De Cristo O sobrinho do irmão White Que escrevia letra Tão logo havia pregação Na crise de 1888 Não suportou E saiu da igreja Aquele debate Não fez bem a muita gente Então nós temos Uma obra a fazer O ano necessário Reunir o rebanho E haver instrução Como está a ver A ver estudo Amadurecimento Mas pessoas que já têm Uma mentalidade preconcebida Devemos nos demorar Mais orar por eles Do que ir debater Senão Satanás Também há de nos apanhar Naquela situação E Gálatas 6.1 Como disse o irmão Cláudio Não vai se cumprir em nós Vamos agir Tal como Aquelas pessoas Agem Porque essas pessoas Tornam-se ríspidos Abotantes E se afastam mesmo Se afastam mesmo Então que o Senhor Nos abençoe Estejamos atentos Aos eventos finais Vamos solidificar A nossa fé na rocha E os vendavais Embora venham Se tivermos solidificado Em Cristo Meus queridos Da rocha não sairemos Amém? Vamos orar Temos um trabalho A fazer Tanto por nós Pelas nossas famílias E pela igreja do Senhor Temos um trabalho E o trabalho Consiste em aconselhar Mas o que? A divertir E fazer o que? Aprender Essa é a obra Do terceiro início Tchau 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 Tchau